No bairro Veracruz, um homem de 52 anos foi morto a pedradas, que atingiram a cabeça dele. O crime aconteceu na noite de ontem. Informações é que havia uma pessoa caída aqui no local, no terreno baldio, e aí constatamos que trata-se de uma vítima do sexo masculino com sinais de violência na cabeça. Os militares que trabalham aqui identificaram a vítima, já tem passagens policiais e envolvimentos com drogas. E também crimes contra o patrimônio. Agora já estamos fazendo as diligências com o intuito de localizar os autores do crime.